Hoje, vamos falar sobre floresta amazônica? Sendo a maior floresta equatorial do planeta, a floresta amazônica concentra enorme biodiversidade, com uma vegetação densa, e ela é dividida em três matas. Vamos estudar que era uma delas? A mata de Igapó são plantas hidrófilas, que são encontradas em áreas baixas e constantemente alagadas. Temos aqui, por exemplo, na imagem a Vitória Régia, já a Mata de Várzea, também localizam-se em áreas baixas, porém sofrem alagamentos somente na época da cheia dos rios. Nessa área, os solos são muito férteis. Segue aqui a imagem de uma Mata de Várzea em época de cheia. Já a Mata de Terra Firme não sofre inundações, porque elas se localizam em áreas mais altas. Sua vegetação possui árvores de grande porte e uma vegetação bem densa, conforme a imagem. O desmatamento é o principal vilão da floresta amazônica, causado pelas queimadas, agricultura, pecuária e mineração. Deixa nos comentários o que você achou da aula e inscreva-se no canal. Tchau! 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 Tchau!